Nós vamos falar agora sobre o curso de Chantala no Instituto Vital São Paulo. Bom, a massagem Chantala é uma técnica que é da Índia, na região chamada de Calcutá. É uma técnica onde você utiliza as mãos e realiza nas crianças até o quarto mês, que é um período em que ela tem pouca mobilidade e é ensinado para os pais e as mães realizarem. Isso aproxima mais a relação do pai com o filho, melhora a circulação, melhora o sono da criança e melhora também a função intestinal e vesical. Então, nós estamos apresentando esse curso no Instituto Vital São Paulo.